Como que se combate o machismo no futebol? Você no grupo de WhatsApp de vez em quando rola legal, pessoal, você levanta o cartão amarelo, assim, isso daqui não pode. Sem dúvida, Taz, e cada vez, antes era só eu, agora... Zero chato, né? Zero chato, exato, lá vem ele, lá vem o militante, lá vem o lacrador. Cara, mano, tem a menor, na internet é a mesma coisa também, quando eu posto, tá querendo lacrar, eu fico, cara, não é tô querendo lacrar, eu evoluí como ser humano, ser as causas que merecem ter, que tem que ter a devida importância, tá acontecendo. É óbvio que tem muito que melhorar, tem muito que evoluir, mas cada vez mais temos mais aliados, assim, sabe? E também, obviamente, se você é um grupo que continua, é obviamente que eu jamais vou fazer parte daqui, eu jamais vou estar junto com essas pessoas. Quem te ensinou o machismo? Quem me ensinou o machismo? Cara, teve um momento muito marcante pra mim, dentro do Desimpedidos, Taz, porque nós tínhamos um quadro dentro do Desimpedidos que se chamava Momento Boiola. Então, tipo, a gente pegava posts dos jogadores que tinham algum trejeito homossexual, e a gente ficava zoando em cima daquilo. E, cara, o público amava na época e tal. E aí, eu fui fazendo e fui me incomodando. Até porque meu irmão, na época, era... Era... Era que se considerava mulher e era lésbico. Ele falava, pô, eu sou uma pessoa... Tem uma pessoa homossexual dentro de casa. E eu tô fazendo piadas de cunho homossexual, sabe? Então, tipo, não faz o menor sentido, sabe? E aí, aquilo começou a me incomodar e o quadro tava estourando, assim. E aí, eu anunciei que não ia fazer mais. Aí, tomei um hate gigantesco. O Fred tá querendo lacrar, não sei o quê. Pô, Momento Boiola. É só uma brincadeira. Mas só, tipo, não é uma brincadeira a partir do momento que pessoas morrem através dessa brincadeira. Principalmente dentro do futebol. Então, tipo, tem... O público homossexual, LGBT, se torce por um time, se é apaixonado por um time, ele não pode demonstrar isso dentro do estádio porque é capaz... É capaz não. Com certeza vai ser utilizado. Às vezes é massacrado. Com certeza vai ser massacrado. Que não pode. Preconceito. A gente não tolera preconceito. Não pode nenhum tipo de discriminação. Você teve um momento, Fred, que você foi alvo, né? Você falou do cara do NX Zero, não foi no BBB. Sim, foi no Big Brother. Você falou que ele era um cara, sei lá, legal, atraente. Sim, exato. Falei que o dia era muito bonito. Mas assim, cara, foi... E aí o pessoal caiu, né? Eu não vi porque eu tava dentro da casa, né? Eu acabei vendo muito mais o caso do Rodrigo Simas, que teve agora recentemente. E assim, foi algo que eu falei, foi um comentário que eu falei no meio do jogo. E aí transformou, Taz, na maior notícia da minha vida. É. De verdade. Então, tipo, tem uma assessoria lá que faz o clipping. Isso. A notícia que mais repercutiu na minha vida. Na sua vida. Na minha vida foi essa com o Rodrigo Simas. E aí, tipo, eu questiono, por que que é um tabu tão grande? Por que que as pessoas têm uma curiosidade tão grande? Tipo, e aí? E se fosse verdade, tá ligado? Foi só uma brincadeira que eu falei no meio de um programa ali. Mas só que é um negócio que gera uma curiosidade tão grande nas pessoas. Você sabe responder por quê? Não sei. O que que mudaria? Tipo, eu seria um mau profissional? Eu seria um mau jornalista? Seria um mau pai? Se você é gay, se você... Exato. É a vida sexual de cada um de nós que tem uma atração. Será que é insegurança? Pode ser. Será que o cara... Pode ser, Taz. Eu nunca tinha olhado por esse lado. Mas eu acho que por despertar tanta curiosidade, talvez seja uma insegurança que more muito dentro das pessoas. Insegurança quanto a sua própria masculinidade, o que também não tem nenhum problema. Sim, exato. É mais uma questão da pessoa... Não, você se questionar... Se olhar. É saudável. É maravilhoso. Mas agora você transformar o seu questionamento em ataque nas outras pessoas, em atos homofóbicos, em ofensas homofóbicas, aí realmente é o que não é tolerável. Aí o VAR fala... Exato. Aí, opa, aqui tá errado. E aí, vamos lá.